O fato aconteceu no último dia 19 e segundo o pai do jovem que prefere não se identificar, o filho teria disparado em uma garrafa com uma pistola de pressão. Mas a bala ricocheteou e acertou as costas de um policial que estava de folga, mas não teve ferimentos. Momentos depois, outros policiais cercaram o jovem e começaram as agressões, como mostra um vídeo divulgado no início desta semana. Foi claramente meu filho espancado por dois, três minutos, foi espancado na frente das câmeras e por trás das câmeras também, quando ele foi dirigido, levado até a viatura. No decorrer da viatura também até na delegacia de polícia civil do centro, ele também foi ameaçado e também foi espancado. O jovem de 21 anos ficou com vários hematomas espalhados pelo corpo após as agressões. Ele está com algumas marcas no corpo, como o exame dele, o corpo de delito fez lá no IGP, e ele perdeu um pouco da audição, não sei se é temporário ou não, do ouvido dele, aonde ele levou a maioria dos socos deste policial. O sentimento que fica agora é de revolta. Meu filho não é bandido, meu filho é um trabalhador, trabalha, fez uma coisa errada, tem que ser punido e vai ser punido na forma da lei. Ninguém teria o direito de fazer o que aquele policial fez. Essa é a minha revolta, essa é a minha indignação como pai. O policial que aparece agredindo o jovem foi afastado de suas funções no pelotão de patrulhamento tático e agora trabalha apenas internamente na corporação e passa por acompanhamento psicológico. Um inquérito e um processo administrativo foram abertos para investigar a conduta do policial. O policial passará a exercer serviço interno no quartel enquanto durar esses procedimentos e também foi oferecido o acompanhamento psicológico.